Dos corredores interditam o acesso às salas de aula. Foi assim o segundo dia de protesto dos alunos da Universidade Estadual do Maranhão em Imperatriz. Nós somos do movimento de greve e para isso a gente está expondo para toda a universidade e queremos expor para a sociedade quais são as nossas pautas. Os protestos começaram quase 10 dias por causa de atraso no pagamento dos salários de 80 professores contratados. Agora os alunos decidiram engrossar as manifestações e reivindicar por outras melhorias para Imperatriz. Inicialmente a paralisação dos acadêmicos era exclusivamente em apoio aos professores seletivados que estão com salários atrasados. Agora eles exigem também do governo a realização de um concurso para que esses profissionais possam ter a oportunidade de permanecer no quadro da Universidade Estadual do Maranhão em Imperatriz. Todos os cursos do campus de Imperatriz estão com as aulas prejudicadas. Esta estudante que está no último período diz que a conclusão do curso de Biologia pode atrasar. Nós já estamos no nono período de ciências biológicas, terminando, pretendendo formar e agora a gente não sabe como é que vai ser. O campus da UEM em Imperatriz tem sete cursos e mais de dois mil estudantes matriculados. Por enquanto, não há previsão para o fim das manifestações.